E quais ferramentas nós vamos precisar para o nosso curso aqui? Então, a primeira ferramenta que vamos precisar é uma ferramenta em si, mas é um pré-requisito para todo mundo que for trabalhar com o Larva, que é a documentação do Larva. Então, você acessa o site larva.com, vem aqui no menu Documentation, e aqui ele te dá toda a documentação muito bem organizada, muito bem arquitetada aqui. Então, você pode ver a documentação para diferentes versões do Larva aqui. É importante lembrar também que o Larva lança um novo release, ou seja, a nova versão, a cada seis meses, isso é excelente, porque você tem sempre novas features, novos recursos, isso ajuda para caramba no seu desenvolvimento. Isso também mostra um cuidado que a equipe do Larva tem, e por trazer sempre novos recursos, é muito importante também para qualquer tecnologia. Hoje estamos na versão 6 do Larva. Veja aqui na documentação, nesse menu esquerdo aqui, tem todos os recursos disponíveis do Larva, tudo muito bem documentado. A documentação do Larva é realmente incrível. Tem desde a parte de instalação, como que você cria seu ambiente, aqui criando o ambiente, toda a parte de controle de front-end, de segurança, de database, de banco de dados, gerenciamento de arquivos, ou seja, o Larva tem tudo aqui muito bem documentado. Se você quiser pesquisar algum recurso, basta vir aqui e pesquisar, e ele te dá todo esse suporte aqui, ou seja, ele te dá todos os recursos que você precisa. Primeiro pré-requisito, documentação do Larva. Segundo pré-requisito, GitHub. Aqui o GitHub vai ser muito importante, porque é onde eu vou colocar o código-fonte, onde todo profissional deve ter uma conta aqui no GitHub, ou no GitHub, ou no GitLab, ou então no próprio Bitbucket, enfim. É importante que você tenha uma conta em algum repositório, em algum lugar que você pode guardar seus projetos. Eu vou guardar os projetos desse curso aqui, ou seja, os arquivos desse curso, o código-fonte, aqui no GitHub, e eu vou disponibilizar o link na descrição da videoaula. Então você precisa ter uma conta, seja no GitHub ou qualquer outro lugar. Uma ferramenta que não pode faltar para nenhum desenvolvedor é o Git. Então se você não tem o Git instalado, instala o Git. No caso aqui do Git para o Windows, ele já vem com o Git Bash, que é bem interessante também, ele vem no terminal aqui que ajuda bastante a dar comandos Unix, independente da sua versão do seu sistema operacional do Windows. Mas aqui o Git é importante independente do sistema operacional, seja Windows, Linux, Mac, enfim. Então você faça o download e instalação do Git de acordo com o seu sistema operacional. Para o nosso código aqui, eu vou utilizar o VS Code. Você não precisa utilizar ele, você pode utilizar, por exemplo, o PHP Storm, que é excelente. Você pode utilizar o Sublime Text, você pode utilizar um outro editor que você tem familiaridade. Para esse curso aqui, eu vou utilizar o Visual Studio Code, que é a ferramenta que eu utilizo. Já vou aproveitar aqui e mostrar as extensões que eu utilizo no VS Code. Então você pode instalar essa VS Code, vem aqui nessa opção, ou pressiona Ctrl-X, Ctrl-Shift-X, e aqui ele te dá todas as extensões. Aqui eu já tenho algumas extensões instaladas, você pode instalar aqui as extensões, quer ver essa que eu utilizo? Essa aqui do PHP IntelliSense, eu utilizo essas duas aqui, você pode fazer a instalação delas, é bem interessante. Essa aqui do Laravel Blade também é bem importante. E eu também instalo sempre esse VS Code Icons, ele deixa os ícones mais bonitinhos. Então depois que você fizer a instalação desse VS Code Icons, você vai pressionar Ctrl-Shift-P, vai filtrar aqui por Icons, e vai vir nessa opção aqui, Ativate VS Code Icons, e ele já vai ativar essa extensão aqui. Você também pode instalar essa aqui do Vue.js, essa aqui também, enfim, então você instala essas extensões aqui, elas são bem importantes. Se você quiser pesquisar por algum aqui, basta vir aqui e filtrar, por Laravel, por exemplo, ele te dá várias opções aqui. Se você quiser testar outras, depois me falar se gostou ou não delas, Próxima ferramenta que vamos precisar aqui, é o Commander. O Commander, ele é especialmente para o Windows. Diferente de quem está no Linux e no Mac, já tem um terminal baseado em Unix, que é um terminal muito bom, no Windows, nas versões anteriores, ele não tem um terminal tão robusto quanto no Mac e no Linux. Já no Windows 10 ali, ele já tem, porque ele já traz o kernel embutido, então você consegue rodar comandos em Unix, como ls, mkdir, enfim. Então você não precisa necessariamente do Commander, mas se você estiver na versão mais antiga do Windows, eu sugiro então que você instale o Commander. Ele é portátil, então basta simplesmente fazer o download dele para algum diretório que você quiser, e simplesmente utilizar. eu tenho ele aqui, eu utilizo ele também, embora eu esteja no Windows 10 aqui. E por último, você vai precisar de um browser, acho que nem precisava falar isso, mas só para mostrar aqui, pode ser qualquer browser, qualquer um de sua preferência. Simplesmente como a gente vai trabalhar com aplicações web, utilizando o framework PHP Laravel, então você precisa de um browser para testar o resultado das suas aplicações. Então por hora de ferramenta é isso, à medida que a gente for desenvolvendo, à medida que for precisando de mais ferramentas, vamos fazer a instalação, mas inicialmente esse aqui é o setup básico que todo desenvolvedor, seja com larva ou outras tecnologias, precisa ter, para a gente conseguir dar continuidade no nosso curso.